Que loucura! Oh man, agora vais ficar assim. Vais ficar com uma máscara. Olá pessoal, aqui é o Mogos e bem-vindos a mais um vídeo de Arcar de Cora. E já não me ouviu a dizer esta coisa há montes de tempo devido ao novo formato. É verdade, estamos aqui a apreciar isto se calhar pela última vez. E porquê que eu digo isto? Porque entretanto eu estive a fazer um bocadinho de investigação e descobri umas coisas boas e umas coisas menos boas. A boa é, em single player não há tempo limite para fazer caverna. O que é muito fixe, quer dizer que vamos poder... Oh! Temos uma invasão de t-rexes bebês! Mas porquê que estão a nascer t-rexes bebês? Oi, raios! Montes t-rexes bebês! Ah, já percebi! Ok! Ok, já percebi pessoal! Eu pusei... Eu estive a levar a nossa equipa de vencedores para... Do último obelisco, do vermelho para... Já percebi! Para a caverna tech que é para onde... O que vamos fazer a seguir. E pusei aqui o... O nosso C-17 E o nosso C-17 tem... 3 ar-condicionados Estão a ver aqui? Lembram-se disto? E como tal... Queria... Já, foi isso! Ou seja, como ficou aqui muito perto estes ovos começaram a eclodir Porque estes dois... Este maravilhoso casalinho continua a pôr ovos Então agora temos uma data de t-rexes bebês Que giro! Ora, esta não estava à espera! Esta não estava nada à espera! E eles são uns barulhentos! Eu até deixava-os a andar aí! Mas eles são tão barulhentos! Vamos lá fazer claim a todos! Olha esta! Esta não estava mesmo nos planos! Agora temos bebês! Depois deste tempo todo Ainda há algum? Tu já estás? Não estás? Não, tu não estás! Bem, então apareceu montinhos de terra de todo lado! E nunca mais apareceu um daqueles com blueprint! Que isso é que eu gostava que vocês vissem! Mas como eu vos estava a dizer Ainda está aqui outro! Espero que parem de nascer! Como eu vos estava a dizer Boas e más notícias! Portanto, a boa é Não temos tempo limite! A má! Que na verdade Isto não é confirmado Eu vi no Reddit Mas parece que o jogo considera Se conseguimos chegar ao fim E matar o boss final E sim! Essa é a grande surpresa Que o jogo nos dá No fim é Há mais um boss Se acharam que os outros bosses Eram maus Esqueçam lá isso Aquele é muito pior E parece que Se conseguirmos ganhar esse boss Que basicamente Terminamos a história da ilha E ascendemos Que é o nome que se dá Àquilo que nos acontece O que acontece a seguir É O jogo Em vez de voltar para a ilha Considera que morremos Portanto Isso quer dizer Que a gente Quando for fazer A caverna Tec E o último boss Não voltamos aqui Quer a gente morra Quer a gente Consiga Acabar com sucesso Não voltamos aqui Portanto Eu basicamente Estava Oi Tu não Basicamente Eu estava A apreciar Aqui Aquilo que nós Temos feito E antes de irmos Para a caverna Tec Eu ainda quero fazer Aqui umas coisinhas Uma Ainda não aí Ainda estou a ver passos Ainda anda aí um bebê É que o gajana Eita Para aqui Ah ok Ficou aqui preso Seu ganda maluco Isto é a altura De vocês nascerem O que é que vos deu Agora Nós não precisamos Mais de T-Rex Já temos todos Pronto Ficam aí cegadinhos Então Estava-vos a dizer Que quero fazer aqui Algumas coisas E preparar-me para ir lá E uma delas Que não fizemos No último episódio E que eu estava Todo excitado E esqueci-me É Pôr A nossa última bandeira Agora Timba E lá está Vamos lá ver Como é que isto fica Aqui um saltinho Não há aqui nada Que nos ataque Era um bocado parvo Não era Ok Ali está A nossa base Nossa velhinha base Com as três bandeiras Dos três bosses É assim Fizemos todas as cavernas Fizemos todos os bosses Isto tem sido Uma aventura Realmente espetacular Muito além E tenho de dar os parabéns A todos vocês Quando Há montes Montes de episódios Atrás Eu fiz a pergunta Até onde é que acham Que vamos E não sei o que Houve pessoal a dizer 50 Houve pessoal a dizer 70 Eu na altura achei Este pessoal está todo maluco Porque é impossível Nós conseguimos Chegar tão longe E a verdade é Estamos a caminho De 100 episódios Estamos vivos Fizemos todas as cavernas Quase que morremos Quilos e quilos de vezes Como dizia Aí já não sei quem Isto está a dar Problemas cardíacos Portanto tem sido Uma aventura espetacular E eu só tenho De vos agradecer Porque Sem vocês Isto não tinha Metade da piada E aqui Das coisas que eu quero fazer Uma delas É uma experiência Que Eu comentei Acho que cheguei a comentar Mas depois nunca cheguei a fazer Vamos lá aqui agarrar Numa máscara Agarrar aqui No nosso amigo E Vamos ver Já Não, não tem níveis Vamos ver se dá A fazer isto Dá sim senhora Olhem lá Que loucura Oh man Agora vai ficar assim Vai ficar com uma máscara Vamos ver como é que ele fica aqui Em cima de nós É o Dark Vader Uma coisa assim qualquer Está muito fixe Vai ficar assim Para proteger esse lindo Focinho que tu tens aí Portanto esta já está A outra Falámos várias vezes De fazer um barco a motor Eu não sei se tenho material Para isso Mas Vamos ver Não nos vai servir de nada Mas Temos material Vamos fazer Para vocês verem Como é que esta brincadeira funciona Agora Há gasolina Não sei se há gasolina Há gasolina Gasolina Onde é que estás tu Há aqui gasolina Sim gasolina Chega É só para darmos uma voltinha O que é que temos aqui Coisas para guardar Ui Está cheio Está tudo cheio E o que é que Podemos pôr aqui Os ovos Não Os ossos Eu estou Chitado de antecipação Para o caso Não terem percebido Ui Isto pesa 170 kg Nós não conseguimos Carregar o raio do barco Que ganda treta Vai ter de ser assim Os pelinhos Vem Entretanto Vocês têm estado Para aí a dar A fazer a pergunta E a dar sugestões A pergunta tem sido Se vai haver mais ar Que quando esta série acabar Oh yeah Sem dúvida que sim Obviamente O grande objetivo agora É A expansão Mas Não vamos ficar parados Até à expansão Portanto Vamos ter mais ar Que eu estou aí Com uma ideia Muito maluca Há uma coisa no ar Que eu nunca fiz Gasolina ali Ou melhor Um estilo de ar Tal como este Porque eu nunca tinha A jogada ar de cora Tem sido super giro Há outro que eu nunca Joguei Vejam lá Se adivinham E que eu estou Seriamente a considerar A fazer E nisso Juntar uns modos Que vocês nunca me viram A jogar E que eu gosto muito Portanto Voltando aqui ao barco Barquinha A motora Ligamos Atenção que esta brincadeira Mesmo parado Tanto ligado Mesmo que vocês não estejam montados Como é o caso agora Ele está a gastar combustível Portanto Não se esqueçam disso E Aqui vai ele E é um bocadinho Mais rápido Estão a ver Um bocadinho Quer dizer É bastante mais rápido E é mais giro Na altura eu não fiz Porque Não tínhamos Black Pearls Mas Tinha dito Que faria E houve aí Já não sei quem Não me lembro Que pediu várias vezes Ou sugeriu várias vezes Fazer um barco a motor E Aqui está ele Não nos vai servir de nada Nesta fase Mas Fica aqui a notazinha Barco a motor existe É muito fixe E não pode ser destruído Pela baleia gigante Tal como nos aconteceu Naquela minissérie Que eu fiz Dar para iniciados Portanto Tem marcha atrás Uma maravilha Tem é de Ter sempre o cuidado De abrir aqui o coiso E Desligá-lo Senão ele fica a gastar O fuel O combustível Aquilo que diz ali é Tem 88% De um GRC de combustível Mais 4 GRC no inventário Estão a ver? Portanto O primeiro ele gasta Assim que Encheu os 100% Assim que vocês O ligam E depois Fica ali a mensagem É importante Porque não há maneira De mexer isto Sem combustível Portanto Fiquem de olho Principalmente Em viagens grandes Olá Seus galinhaços Tudo bem O que é que eu quero Fazer aqui mais Quero Ah já sei Quero ver o tech Que ganhamos E não vamos Na verdade Usar Tech nenhum Pela simples razão Que nós Nem para o replicator Temos elemento Eu acho que temos 80 de elemento Ou uma coisa assim E só o replicator Que é a primeira peça Que tem de fazer Custa 100 Mas de qualquer maneira Não ganhámos Nada que nos ajudasse Nesta fase Temos aqui Duas peças de armadura Mas só isto Não nos vai dar Grande coisa Portanto Eu não vou usar Nada tech Nem vou É como vos disse Só para fazer o replicator Nós já íamos precisar De mais elemento Eu posso aqui ver Mas eu acho que É menos de 100 Ora Element Não é aqui que está É aqui Já Temos 70 de elemento Matar os 3 bosses Eu acho que Não tenho bem Nada perdido Acho que era 10 Mais 20 Mais 40 Nos vários bosses Portanto Element é uma chatice Na verdade Eu acho o elemento Muito abusado E por isso Há várias maneiras Há vários modos Para ter elemento Para construir Craftar elemento Aqui não vou usar Mas É recomendável Porque Não faz assim Muito sentido Andarmos A matar bosses Só por matar Pessoalmente Tendo em conta O trabalho Que dá os artefactos Tudo bem Podemos ir A apanhar os artefactos Ficar lá Acampar Com a lontra Na caverna E trazer logo Uma data deles Mas depois Não faz muito sentido Estar a fazer Bosses Vezes e vezes Em conta Só para ter elemento Portanto Eu gosto da ideia De ter um modo De ir para craftar Um modo muito fixe E que mantém o jogo E que mantém o jogo Muito equilibrado Para craftar elemento É o S Plus Mas a parte do elemento Só funciona Quando jogamos Novo Racha Não funciona Aqui na ilha Porque precisa De elemento líquido Que não existe aqui Pois uma sugestão Que houve aí Acho que foi do Camargo Games Acho que é assim o nome É chamar aqui O Super Basilosaurus Porque de facto Este moço Este moço Foi espetacular E este Este rapaz Ora Super Basilo O Super Basilo E Aguentou-se De uma maneira Que Fica para a história Este rapazinho Rapazinho Não É uma moça É uma fêmea Só uma mulher Tinha de ser Só uma fêmea Para conseguir Dar porrada Como é que era Oito Nove alfas E mais O resto A bicharada toda Foi realmente Espetacular E Quase que Acabava a nossa série Ali O que é que eu tenho Aqui mais Para fazer Temos de preparar As coisas Para ir à caverna E para isso Vamos precisar De várias coisas A caverna Tem duas partes Tem a parte de caverna Que é super quente E tem a parte De Que eu não vou dizer O que é Fica surpresa Para quem não conhece Porque é muito giro Que é Super fria Portanto Nós vamos precisar De levar Caliente Sup E Fria Curi Apesar de termos Alontra Eu não quero arriscar Porque aquilo é Muito quente E muito frio Portanto Eu vou levar Mais umas quantas Ora Caliente Só temos nove Vamos aqui Fazer um bocadinho De crafting Vai ser o nosso Último crafting E depois acabou-se Eu espero que A informação do Reddit Esteja errada Porque eu acho Muito parvo Não se voltar à ilha Ou seja Num jogo normal Num jogo multiplayer Quando vocês Terminam A ilha E ascendem E depois vocês vão perceber melhor O que é o ascendem Que é muito giro Depois da cena toda Voltam à ilha E o implante Que nós temos aqui na mão Que é este Estão a ver Que diz ali Survival Question Como é que se lê Esta coisa To be determined Que é dizer A ser determinado É isso que nós fazemos Quando ascendemos Recebemos um implante novo E esse novo implante Diz o que O que fizemos E dá-nos Cinco níveis extra Que é muito giro E continuamos a jogar Se for verdade A informação que eu li No Reddit Em single player Isso está abogado E Não é em single player Perdão Em single player Hardcore Se for em single player Normal Funciona Tudo bem Ou seja Em single player Hardcore Ele tem o mesmo comportamento Que se nós tivéssemos morrido Basicamente Apaga o nosso boneco O que é uma estúpida De uma recompensa Para quem acaba O jogo em hardcore Mas Caso seja isso É isso Com o que temos de viver Portanto Bora lá Portanto Eu vou levar 20 de cada Depois Vamos precisar De Dardos Da feromona Que eu acho Que temos aqui Alguns 19 Eu vou tentar Fazer mais Ora Aqui está Não sei se temos Material para isto Fazer mais Vamos ver Quantos conseguimos fazer Já Mais este chega Isto Em princípio Se eles não mudaram A mecânica Porque eu estive a ler Que houve muitas alterações Nos últimos Meses e meses Há montes de meses Que eu não entro naquela caverna Houve muitas alterações Espero que tenha resolvido Um problema que havia no início Um dos problemas que havia no início Era Um exagero de gigas Logo em nível gama Que é o que nós vamos fazer Aquilo era gigas e gigas Os quilos Basicamente andávamos Dávamos um espaço E tínhamos um ou dois gigas Eles na altura Disseram que iam Equilibrar isso Espero que o tenham feito Porque senão Meus amigos Estamos mortos Ora O que é que precisamos mais Muitas armaduras Porque Na luta final Nós levamos dano na armadura Mesmo que Estejamos montados Mas eu acho que Temos aqui Ora Temos Dois setos Portanto vamos é Reparar o nosso O principal E com aquilo já chega Depois Bebida, comida E tochas Vamos já tratar das tochas Que é fácil Ora Andam vocês Vamos levar Sei lá o que Seis tochas Deve chegar Já Seis tochas Chega A caverna é um bocado escura Depois a segunda parte Onde está o boss final Já não Mas a caverna é um bocado escura Depois Precisamos de comida Temos aqui 191 Eu acho que chega Mas Também não custa Levar um bocadinho mais Então Como é que queres Está-se a passar Claro que está-se a passar Ele não me deixa pôr Lá dentro outra vez Eu é que estou-me a passar Ora vamos levar Já tirei demais Estou nervoso Já estou nervoso Portanto Em relação à série Deem as vossas opiniões Mandem aí umas ideias Para o ar Eu estou muito Muito virado Para a coisa maluca Tal como foi esta série Mas Onde é que foi o Rai da carne Está aqui Mas Mas também gostava De ouvir mais opiniões Portanto Deixem aí as vossas opiniões Portanto Temos Carninha Medical Brut Temos que chegar 100 Bebida Temos dois cantis Vamos aqui Enchê-los Porque Eu estou convencido Que mesmo com a lontra Nós vamos ter calor Se não tomarmos Estas comidas Para ajudar Porque aquilo Era mesmo Muito Muito quente Portanto Comida Vida Tochas Múltiplas armaduras Os dados Da feromona As sopas E como sempre Uma gaivotazinha Aqui a visitar O nosso sítio Agora Eu não vou substituir Os nossos amigos O melhor amigo Do Gilton E o Mateus Gamer Mas Vou levar Dois dinossauros No seu lugar Não a substituí-los Mas a fazer uma coisa Diferente Vou levar O Joy Que já levei lá Para cima E vou levar O Diego E as razões E vamos levar O Diego E com isso Fazemos Os 20 dinossauros Que podem entrar E o Diego Porque Uma das coisas Muito difíceis Vai ser levar Toda a nossa equipa Até ao fim Da caverna Porque há muita lava Há muito sítio Onde eles podem Cair e morrer E eu se calhar Vou ter de andar Para trás e para a frente Ainda não sei bem O nosso grande companheiro A fazer cavernas Portanto Vai connosco Nesta caverna Também E meus amigos Eu penso Que Temos tudo Ah não Não temos Não temos Não temos Não temos nada Tudo Falta Reparar A nossa armadura Vamos lá Tirar esta coisa Não está muito estragada Mas tudo conta Tudo conta Nesta fase final Em termos de episódios Eu não faço ideia Quantos episódios É que isto vai dar Eu não sei quanto tempo Isto vai demorar Portanto Vamos ver Vamos ver Como é que a coisa corre E vamos ver Se isto acaba Já ali na caverna Ou se Eu gostava Pelo menos Chegar Ao boss Se morrer no boss Não vou ficar muito chateado Porque O boss não é feito Para Ser feito Para um jogador só O boss Está feito Para ser feito Por vários jogadores Depois vocês vão perceber Porquê Aquilo é mesmo Muito era É mesmo muito era Mas Vamos ver Realmente chegamos lá Dá a oportunidade De vocês verem A parte final do jogo Obviamente Sem matarmos o boss Não vão ver É Como é que se chama aquilo A ascensão Que é uma coisa Muito gira É uma animaçãozinha Muito Muito fixe Ora Isto eu posso deixar Isto volta para aqui E meus amigos Eu acho que Temos tudo Portanto Vamos lá Dar aqui Uma última passagem Aqui no nosso sítio Eu sinceramente Vou ter só dados Porque Uma base Muito simples Deve ser das bases Mais simples Que eu alguma vez Tive Foi mesmo Minimalista Mas que serviu Muito bem O seu propósito Mais a nossa base De minança Lá em cima Não temos ido lá Não tem sido preciso Não fiz nenhuma construção De metal Também é raro E já ia fazer a geneira Já ia fazer a geneira Então Nós não podemos ir Sem As cabeças Dos bosses Para abrir A porta da caverna Sem isto não dá Portanto Vamos ter de tirá-las daqui Mas também Como eu vos disse Não vamos voltar cá De certeza Para quem não percebeu Essa parte É Quando entramos na caverna Acho que são 5 minutos Que temos Até a porta se fechar E depois dali Só há um caminho É ganhar O jogo E agora estava ali A ver o meu coisamento Eu não percebi o que era Mas é uma gavota É ganhar E ascender Não dá para sair de lá De outra maneira Portanto Ou vamos morrer Ou vamos ascender Não há Outra possibilidade E de qualquer uma Das maneiras Se o Reddit tiver certo Não vamos voltar a ver A nossa base Portanto Aqui aos nossos Amigalhaços Um grande obrigado Foi muito fixe Estar aqui com vocês Mas está na hora De irmos até À caverna tech E giro Sabem o que é que era Era agora No caminho Vermos um drop Vermelho Vermelho ou amarelo Se calhar Também sai no amarelo E apanhar Uma shotgun ascendante Que isso eu gostava Mesmo muito de ter Mas Não temos essa sorte Apesar que para esta fase Não vai ser preciso Não me parece Que a gente vai precisar De uma shotgun Se tivermos Os tiros de shotgun É porque alguma coisa Está a correr Seriamente mal Seriamente mal Mas é assim Entretanto Para os Amantes de Minecraft Não se esqueçam Que está a correr Uma série de Minecraft E para quem odeia Minecraft De certeza Que odeiam Minecraft Odeiam porque Jogaram e não gostaram Ou odeiam Porque Acham que Que é mal Ou porque Os faz confusão Os quadrados É que se for esse o caso Eu desafio-vos A experimentar Ou pelo menos A seguir a sério Porque Minecraft Ponham lá Os quadrados de parte E estou a falar De moda de Minecraft Não estou a falar De Minecraft normal Minecraft normal Acho que é um jogo Muito giro Para jogar uma vez E acabou-se Agora Moda de Minecraft Estão a ver Os mods aqui do Ark É isso Mas para melhor Muito melhor Porque há mods Brutais E Eu sempre tive Muita expectativa Que alguns daqueles Developers de mods Viessem para o Ark Mas Não tivemos essa sorte Eles continuam a fazer Os mods lá E são Brutalmente mais avançados Que qualquer coisa Aqui no Ark Não estou a conseguir Abrir esta coisa Porquê? Ah O que é que me vai ajudar? Nada de jeito Ah Nem vou tirar Adeus Portanto Se bem se lembram Que eu fiz um tourzinho Esta é a montanha Da Da Caverna Tech E é ali para cima Que a gente vai E Isto vai dar As neiras Estou Estou tão convicto Que isto vai dar As neiras Estou tão convicto Muito cuidado aqui com a lava Isto dá montes de dano Como veem Eu espalhei ali Um bocadito A becharada Porque Se pisarem a lava Ali Mesmo aquela parte Onde está a cabeça Do coete Aquilo ali Já dá dano Portanto tem que andar Naquelas pedras Mais escuras Ora O lado bom é Que aqui não há becharada Nenhuma Portanto podemos pousar isto Aqui em qualquer sítio E que não há stress Agora O que é que precisamos fazer Agarrar nesta tralha toda Armaduras Subselentes E Vou levar o Diego E eu já deixei cá Ui Está-se a passar Eu já deixei cá o Joy Vamos ver se isto já está tudo curado Porque eles estavam com dano Já Está tudo curado Portanto o Joy E o M&M Já fizeram aqui Um maravilhoso serviço Onde é que eles estão Ui Isto está-se a passar Onde é que estão aqui Onde é que está o médico E o enfermeiro Oh Coitado Está a arder Vanda cá Oh rapaz Porquê que estás a arder Man Porquê que estás a arder Ih Estava quase morto Porquê que ele estava a arder Porquê que ele estava ali Uou Esta foi marada Esta foi marada E era o M&M O M&M Foi quase 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 Mas porquê Eu tinha o deixado Estou-se para aqui Um bug qualquer Eu tinha o deixado aqui Para curar os Os Rexes todos Bem Ok Então vamos pôr o M&M aqui Vamos buscar o Joy E vamos pôr o Joy A curar o M&M Para a parte da caverna As curas em princípio Não vão ser necessárias Ou pelo menos Não essenciais Aqui o nosso médico E o nosso enfermeiro de serviço Vão por causa do boss Na verdade Eu acho Conseguimos Ah é verdade Aqui há um Explorer Note Depois quando passarem aqui M&M Amigo Acho que morrias Agora que Quase que ias à vida Entretanto Este rapaz Não tem carne Mas eu acho que Eu meti montes de carne Aqui E durante a viagem Vamos ter a oportunidade De apanhar montes de carne Portanto Não há stress Agora Eu vou Este episódio Já está a ficar um bocadinho longo Eu vou aqui escolher Vou ver um Qual é o T-Rex Com mais vida E mais dano Vidas estão todos nos 25 Mas eu quero ver Qual é o que tem mais dano E esse vai ser O que eu vou montar A tentar limpar a caverna Mas isso fica Para o próximo episódio E portanto Até lá Divirtam-se muito E um grande abraço Tchau Tchau